Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, hoje com o lançamento aqui, hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 13 de julho, foi lançado hoje esse jogo aqui na Steam, Mars or Die, foi ofertado pra mim como um jogo de estratégia, eu dei uma olhadinha no vídeo, parecia ser interessante, parece muito que tem uma defesa de torre por trás e tal, nunca joguei, acabei de comprar o jogo, acabei de instalar, resolvi trazer meio que esse unboxing pra vocês, vamos ver aqui, modo campanha. Manobra Pouso Glorioso. Camarada, líder supremamente iluminado, deve ser eu. Camarada, a manobra de Pouso Glorioso foi um grande sucesso. Uma pequena questão técnica fez com que você e o Major tocassem o solo em diferentes locais. Não tenha medo, como os ineptos responsáveis por tal inconveniente e suas famílias já estão sendo julgados por traição. O que? Você foi designado para ir à lua, acho que tinha algum erro de pontuação no passado, mas tudo bem, ou eu que li errado. Ah, deve ter havido um erro nas atribuições da cápsula. Mas se alegre. Na congelante areia vermelha de Marte, há muito mais glória a ser conquistada. Ah tá, era pra eu ter ido pra lua e eu caí em Marte. Comece dizendo que é nosso por direito imediatamente. Nós venceremos. Merce or Die. Ele tem um sotaque meio que russo, né? Resumo da missão. Minere um cristal, construa um minerador automático operante, minere 3 mil recursos. Bônus, conclua em menos de 3 minutos. Vamos ver. Software instrucional versão 0.3 beta. RAM OK, RAM OK. Ok. Iniciar rotina instrucional número 1. Os recursos encontram-se em cristais. Beleza. Encontre um cristal e depois mantenha o botão interagir pressionado para minerar. Que é o botão direito do mouse. Isso. Ou o CTRL direito ou a tecla X. Acho que o jogo começou. Para se movimentar parece que é o ASD. As setinhas só fazem ele virar. Tem um medidor de oxigênio ali embaixo. Talvez quando eu entro nessa redoma aqui enche meu oxigênio de volta. Minere um cristal. Bônus, conclua em menos de 3 minutos. Isso deve ser o cristal, né? Ah, segura o botão direito. Nível desempenho adequado. Recomendação. Construa estruturas de apoio para acelerar as operações. Paidais solares foram pré-construídos na área de pouso. Eles são necessários para outras estruturas de poder. Para outras estruturas de poder. Abra o menu construir. Botão B. Ou a tecla A. Não. Ah tá. Isso é se fosse um controle, né? Construa um minerador automático entre um cristal e um painel solar. Entre um cristal e um painel solar. B. Minerador automático. Ah, não é com o mouse que coloca. É com as teclas WASD também. Botão esquerdo confirma. Botão direito cancela. Botão esquerdo. A construção parece que é imediata. Nível desempenho suficiente. Uma mineradora em funcionamento terá extrair recursos até os cristais nas proximidades se esgotarem. Ok. Continua as operações. Lembre-se de observar. Observar. Deu nível 2. Não entendi. Lembre-se de observar. Deu nível 2. Reabasteça o tanque de oxigênio periodicamente. Ok. Desligar. Tá. Minere 3 mil de recursos. Então acho que eu tenho que ajudar ele a minerar. Não. Não tenho. 3 minutos não vai dar tempo não. Preciso construir outro. Tá minerando naquele. Vamos ver se dá pra construir outro. Aqui. Não posso. Não posso. Tem mais ali. Ele não corre. também. Não construir mais né. 80 de recursos. O recurso seria o cristal. Ah tá entendi. E dentro da área do painel solar. Eu posso construir as coisas que gastam energia. O que mais eu posso construir? Acho que nada né. Bandeira gloriosa. Vai gastar recursos. Painel solar. Destruir estrutura. Vamos finalizar primeiro. Essa missão né. O F dá esse sinalzinho aqui. Que eu não sei pra que que serve. O As de anda. E não faz nada. Q não faz nada. Z. Opa. Olha só. É o shift. Shift esquerdo. Dá esse boost. Mas ele só vai pro lado onde ele tá virado. Ih. Acabou o oxigênio. Não vi. Bem que eu tava. Bem que tava muito fácil de sair explorando. Vamos tentar novamente. Beleza. Já entendi. Ok. Já sei. Foi um pequeno lapso. Ah. Eu gasto oxigênio quando eu dou esse burst aqui. Pô jogo. Aí você também né. Vou gastar oxigênio pra ir mais rápido? Tá de sacanagem comigo. Ih. O que aconteceu? Ah tá. Primeiro eu tenho que fazer o tutorial. Beleza. Agora eu venho pra cá. Agora eu venho pra cá. O minerador aqui. Ah. Gasta 80. Eu preciso ter o recurso. Eu não tenho ainda. Pô. Que vacilo. Olha lá. Ah. Isso mesmo. Tem mais cristal pra cá. É interessante esse negócio do bustzinho aqui. Mas é meio perigoso né. Olha onde minha cápsula caiu ali. Essa é do Goku. Do... Do Goku não. É do Goku né. Do Vegeta e tudo mais. Vamos sair. Vamos dar uma explorada. Então eu não vou usar o boost. Quando chegar. Um pouquinho antes da metade. Eu paro de dar o boost. Um limite de alcance né. Exagerado. Estou minerando 12 por segundo. Ali é a taxa de mineração. 16 por segundo. Aqui eu precisaria de um painel né. Pra começar a minerar aqui. Tinha um painel aqui. Não tinha? Onde eu morri. Ali ó. Dá pra construir mais dois aqui. Acho que antes do meu oxigênio acabar. Um aqui. Oxigênio. E outro aqui. Bora, bora, bora. Não posso usar o boost. Minerando 20, 24 por segundo. Para eu fazer. Ih, errei o caminho. Ah não. Volta, volta, volta. Agora vai dar pra fazer 3. Mas só que o tempo não vai dar né. Preciso minerar 3.000 em 3 minutos. Pra ganhar o bônus. É. Vai ser uma tarefa mais pro futuro né. Quando eu aprender a jogar melhor isso aqui. O que tem aqui em cima. Vou botar uma bandeirinha aqui. Já que tá aqui, vamos fazer mais né. Caramba, não pode mexer nas coisas com o mouse. Que estranho. Depois que você escolhe aqui, você não pode mexer. Olha lá. O mouse não faz diferença. Praticamente um ser humano né. Onde chega, detona tudo. Tô minerando ali. Beleza. Agora já vai. Tá tranquilo. Já passou. Vou concluir aí. Acho que em 4 minutos né. Vou pegar um oxigênio aqui e esperar concluir a missão. Praticamente um tutorialzinho. Eita. Posso destruir pra ganhar de volta os cristal? Será? Pode. Já. Tempo de missão 4 minutos. É. Pra segunda tentativa acho que foi bom. Só não consegui o bônus. Continuar. A Masterclass de engenharia. Camarado esperamos que... Ah não, quem tá falando comigo é o líder supremamente iluminado, entendi. Não sou eu. Camarada, esperamos que os fracos nativos marcianos imponham uma fraca resistência. Seu poder de fogo pessoal inadequado, sem o apoio do major. Mas nosso armamento superior... mas nosso armamento superiores... ok. Acabará com eles. Vamos, levantem um posto avançado, olhem para essas criaturas nojentas, pois elas serão irremediavelmente esmagadas. Construa uma base totalmente funcional, que são 4 mineradores automáticos e 6 torretas. Sobreviva a ofensiva marciana. É de defesa de torre mesmo. Um ok, um ok. Para a construção de torretas um arsenal eficiente é necessário. Tal como os mineradores automáticos, as torretas também precisam de ser alimentadas por um painel solar para poder funcionar. Então, primeiro eu tenho que achar o cristal. É que eu não tenho painel disponível. Painel solar, 60 de recursos. Então, eu ponho um painel aqui. Ele vai pegar todo esse pedaço. E aí, eu coloco o minerador aqui. E o minerador tem. Quanto custa? 80. Eu tenho como saber quanto tem cada cristal desse? Não, mas eu posso minerar. Eu minero na mesma velocidade do minerador. Já deu já. Estou vacinando aqui. Minerador automático. Eu acho que eu devia ter colocado mais para cá, né? Para pegar... Ah, não. Eu acho que eu só posso pegar lá por cima. Vou pegar um oxigênio ali. Já tenho três. Mineradora. É, não dá para afastar o mapa. Aparentemente, não dá. Eu não sei ainda como faz. Para cá não tem cristal. Ou se tem, está ficando muito longe. Aqui tem bastante. Eu acho. Não dá para ter uma referência do que é muito e do que é pouco ainda. Esse é o quarto, né? O que eu tenho que defender? Essa é a dúvida. Acho que é aquela base lá, né? Não tem nada aqui. Agora eu já tenho quatro mineradoras. Falta seis torretas. Eu não sei o que eu tenho que defender, mas deve ser a base. Faltam alguns requisitos. Preciso do arsenal. Quatrocentos de recursos. O arsenal. Enquanto eu construí o arsenal, não posso fazer nada. E agora? Será que vai vindo aqui? Não tem nada aqui. Eu não sei de onde os bichos vão vir. Mais cristal ali. Opa! Estou usando. É bom usar só para voltar. Para ir não é muito bom não. Vamos colocar um painel solar aqui. E o minerador. Ah, entendi. Proteger as estruturas. Não dá para continuar reconstruindo? Segurando shift não dá nada. Segurando o control também não dá nada. Onde eu posso construir torreta? Está só no alcance do painel ou não? Não. Pensei que era só no alcance do painel. Pode ser que eles venham daqui, né? Eu poderia dar uma dica pelo menos. O sistema de construção é muito estranho. Descer a rampa aqui. Vamos dar de cara. Nível de desempenho pouco adequado. Obrigado. Chegada da ofensiva marciana. Recomenda-se permanecer atrás das torres e usar o seu escudo de defesa pessoal. Botão barra de espaço ou tecla RT. Em caso de emergência. Desligar. É o botão esquerdo também, né? A musiquinha está mudando. A musiquinha está mudando. E aí? E agora? Sai fora! Ih, rapaz! Ataca! Por que eles pararam? Ficar sem energia, é isso? Não, mas eu tenho outro aqui. É, eu não sabia de onde eles vinham, né? Aí complicou um pouco, né? Socorro! Ai! Eu não posso atacar. É, eu posso consertar. Ah, passei. Eu não sei de onde os bichos vêm. Aí fica complicado. Poderio militar. Líder supremamente iluminado. Camarada, seu glorioso pouso em Marte foi viril e poderoso, exatamente como imaginávamos. Agora você certamente notou que não está desfrutando da companhia de seu batedor designado. Um breve contratempo, uma pedra no nosso caminho para a vitória. Encontre o ponto de extração e você estará um passo mais perto de se reunir com seu camarada. Com Raid, né? Quem já está subjugando incansavelmente os alienígenas imundos? Tem uns errinhos de tradução, né? Lembre-se de construir mais tanques de O2 conforme você explorar. Ou você irá se focar. Mars or Die. Resumo da missão. Despache um marciano. Chega ao ponto de extração. Bônus conclui em menos de 3 minutos e 30. Atualização para a versão 0.4 bem sucedida. Rotina institucional 3. Você pode mirar em qualquer direção. Botão direito. Você pode disparar com o botão esquerdo na direção em que você está olhando. Você também pode usar o boost para se mover mais rápido, mas lembre-se do boost consome O2, eu descobri, na raça. Mostra suas habilidades em um alvo em movimento ao despachar um marciano. Vamos ver. Nível de desempenho. Alguma coisa. Memória não pode ser lida. Kill the now. Use seu mapa. Botão M. Para atingir o ponto. Ah, tem um mapa. Beleza. Oh. M. Ah, belo mapa. Posso andar com o mapa na tela? Não. Onde é o ponto de extração? Deve ser aqui. Extração. Para cima. Isso é. Esse aqui não constrói? Constrói. Nossa. Só com o ESC só que sai daqui? É meio complicado o controle. Não. Vai fora. Vai fora. Sai fora. Vamos embora. Não quer falar comigo ou não fala com ninguém. Vai fora. Oi. 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 Acho que não foi uma boa ideia, mas eu estava chegando ali já, vou tentar de novo, já sei o que tenho que fazer, obrigado, 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 acho que eu não deveria ter usado tanto oxigênio. Nível de desempenho, não importa, vamos lá, é por aqui, por baixo, é, dá para dar a volta, mas vamos continuar naquele caminho que foi da primeira vez, vai fora, bichinho. Eu não vi, eu não prestei atenção se quando eu apanho eu perco oxigênio. Dois tiros mata, podia ter saído atirando nos bichos. Fora, derruela. Eu não consegui ver se eu perco oxigênio quando eu apanho. Ah não, a vida está ali embaixo. Ótimo. Não acabou ainda? E o ponto de tração é lá para cima. Eu estou todo felizão achando que tinha terminado em um minuto a missão. Mal começou. Ué, tem uma coisa errada. Caramba. Dessa volta de bobeira, então. Deixa eu encher aqui um pouquinho do oxigênio que eu gastei. Acho que não tem necessidade de eu construir nada, não. Vai. Ah, vai. Opa. Isso é grande. Espera aí. Não é aqui. Não tem saída aqui. Espera aí, presta atenção. Eu posso mover o mapa. Está marcando que o ponto de tração é ali para cima. O mapa não sobe aqui. Essas pedras não fazem nada. Posso minerar aqui, mas... Já estou perdido já no jogo. Mal comecei. Mas também não tem muita informação, né? O mapa aqui é meio estranho. O mapa aqui é meio estranho. Vai fora. Ué, tem mais tela ali, mas... Está passando em mim, né? Vou ter que passar por aqueles grandão lá mesmo? Não sei porquê, mas não me parece uma boa ideia. É, vai por lá mesmo. Sai daí. Os comandos são meio estranhos, né? Andar no OSD e só virar para a direção com o mouse. Copio um pouquinho o Astroneer, né? Mas... Nada de mais. É. Houston temos um problema. Eita, 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 eita. Matei. Você tem caminho assim, né? Nossa, tem caminho assim, né? Alô? Aquele abraço. Ah, beleza. Acho que agora é. Oxigênio no saco. Vou dar um boost aqui. Sai! Caramba, não deu de novo. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Tá bom, já sei o que tem que fazer. Matar o tichinho. Ok. Sai fora. Por baixo aqui não vai dar em nada, né? Porque eu já sei. Não entendi. Eu posso ir avançando e construindo. Acho que é. Sai fora, mano. Acabei de construir o bagulho e o cara já quer... Ah tá, mas... É, eu não posso construir as armas, né? Vamos avançando devagar então. Vamos tentar fazer da maneira que vai fora. Vamos construir aqui. Panhão solar. Nossa, os comandos para construir são muito estranhos. Ok. E vamos ir minerando tudo que encontrar no caminho. O meu oxigênio. Tá indo embora também. Pronto. Eu tô minerando para eu construir os negócios de oxigênio, né? Os tanques de oxigênio. Minerador. Minerador. E aí eu posso ir construindo os tanques conforme eu for avançando. Vou minerar tudo isso aí para trás. Tem mais um pouquinho para minerar ali. Eu só não posso deixar esses bichos para trás, senão eles vão lá nas estruturas, né? Apesar que ele está defendido. Sai. Vai fora. Toma. Headshot. Aí, shot, né? Tem cabeça? Vai fora, mano. Devagar. Vou avançar devagarzinho. Tem que ter calma. Tô vacilando. Os gráficos até que são legais. Tanque de O2. Não preciso de energia para construir o tanque. Tem delauf da gente? Tem de situação. Tem de lançar devagarzinho. Constrói logo! Ah! Precisa de energia! Beleza! Continuando! Começando a entender a malícia do jogo para avançar. Vamos lá! Melhor não, né? Acabou o cristal lá atrás em algum lugar. Tem muito marciano aqui. Cadê o granal que estava aqui? Fora! Vou gastar mais esse tiro aqui. Nem me viu. Vou fazer mais uma estação aqui. Podia construir essas coisas um pouquinho mais rápido, né? Ok, agora vamos continuar avançando. Vai fora que eu tive chegando. Morreu de longe. Nem me viu. Eita! Eita! Peraí, para a construção não. A M. Já estou minerando a 4 por segundo, quer dizer que só sobrou uma estaçãozinha lá de ferro cristal. Queima a roupa! Sai fora maluco, estou te vendo, olha só Sniper, esse Sniper está devagar, acho que não, isso é outra estação de oxigênio, 2.700, sai, conclui em menos de 3,30, eu já estou quase 7 minutos, já dobrei a missão, eita, acabou a bala, aquele embaixo, não é só minha munição, não é minha vida, é minha munição, olha o ponto de extração ali, bom, vamos ficando por aqui, já deu quase 40 minutos de vídeo, deu para ter uma ideia mais de como é que o jogo é, depois eu vou jogar ali mais um pouquinho, vamos ver se libera um modo aí mais, seja mais livre, porque esse aqui é praticamente um tutorial, mas vamos ficando por aqui nesse episódio, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo.